Olé 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 Vem para a roda destruir seu par Eu sou a nuvem, você é o céu Eu sou a concha, você é o mar Eu sou a linha, você é carretel Eu a abelhinha, você é o mel Olé 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 Olá Vem para a roda destruir seu par Olé 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 Vem para a roda destruir seu par Eu sou a pedra, você é o rio Eu sou a vela, você é o pavio Eu é o primavera, você é o verão Eu sou a corda, você é violão Olé 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 Olá Vem para a roda destruir seu par Eu sou a uva, você é o vinho Eu sou a terra, você é o caminho Eu sou a terra, você é o caminho Eu ponha a roda, você é o quente Eu sou a boca, você é o beijo Olé 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 Vem para a roda destruir seu par Olé 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 Vem para a roda destruir seu par Eu sou a casa, você é o tijolo Eu sou a flauta, você é o cavaquinho Eu sou a prata, você é o ouro Eu sou a valsa, você é o chãozinho Olé 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 Olá Sai pelo muu, vem buscar do seu par Olé 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 Olá Sai pelo muu, vem buscar do seu par Olé 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 Ol Olê, olá, sai pelo mundo em busca do seu mar Olê, 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 olá, sai pelo mundo em busca do seu mar